Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero mostrar pra vocês o quanto custa um senador dentro do Brasil. Tem um dos vídeos mais legais aqui do canal, onde eu peguei os dados ali de quanto que custava o plano de saúde de um deputado, era isso? E mostrei pra vocês, né? Enquanto o Estado gasta cerca de R$60,00 por mês com eu e você, com pessoas normais pelo SUS, eles gastam mais de R$20.000 com o plano de saúde de um deputado dentro do Brasil. E agora eu vou deixar vocês muito bravos, porque nós vamos ver quais são os custos que um senador tem aí nas costas do lombo do trabalhador brasileiro, tá? Mas antes da gente ver esse vídeo aqui, que vai deixar vocês com água na boca pra pagar mais impostos, um aviso aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Conheça as condições de trabalho de um senador. O Brasil tem 81 senadores. Cada um deles recebe um salário mensal de aproximadamente R$ 34 mil. Acho que já está desatualizado, né? Acho que já tinha atualizado um pouquinho mais, né? Além do salário, tem alguns adicionais importantes também, como por exemplo... Vamos ver. Quais são os adicionais que vocês acham que é? Deve ser um vale alimentação de 300 pila, deve ser um vale ônibus, né? Deve ser isso, né? Não deve ser, né? Deve ser isso aí. 4 mil reais mensais de auxílio moradia. 15 mil reais para despesas diversas. O que é despesas diversas? O que é despesas diversas? Vamos lá, vamos embora. Até 6 mil reais por mês de verba para correios. Por quê? Até 24 mil reais por mês para passagens aéreas. Esses 24 mil por mês aqui de passagens aéreas, ele funciona assim, ó. O cara, ele vai numa agência de viagens, ele compra os... Ele mora lá em Brasília, ele está pagando lá com aqueles 4 mil. Se ele não ganha um apartamento lá do governo, ele pega aqueles 4 mil e aluga uma casa. Geralmente eles têm lá o apartamento deles, ganha os 4 mil, um apartamento de graça e ganha os 24 mil para passagem ainda. O que ele faz? Ele pega esses 24 mil, que na verdade, se não me engano, já é um pouco mais que isso. Eles vão numa agência de viagens, compra um monte de voucher para passagem, para ir para o lugar A e para o lugar B, revende de volta para a empresa que vende passagem aérea e pega 60, 70% do valor de volta para ele em espécie, quentinho, sem precisar declarar porra nenhuma. E mais, 25 litros de gasolina grátis por dia. É grátis, né? O povo que paga. 25 litros por dia, ok. E o plano de saúde? Quando o senador completa 180 dias de mandato, isso mesmo, 6 meses. Ó, ele deve ganhar o quê? O SUS? SUS Premium? SUS Plus, deve ser? Vamos ver. Ao contrário do resto dos mortais que trabalham 40 anos. Depois de 6 meses, eles têm direito a plano de saúde ilimitado e vitalício, ou seja, para o resto da vida. Ah, deixa eu botar a música do diabo aí, cara, porque tá complicado, cara. Você viu ali qual é que era? O cara tem plano de saúde. É por isso que tem muita gente aí, é por isso que tem muita gente aí que vira senador, o cara quer virar senador, aí faz plástica, bota dente de porcelana, tá ligado? Faz um branqueamento anal, sabe? Deixa o buraquinho rosadinho igual a bochecha da Peppa Pig, tá ligado? Dá uma lapidada no bagulho. Vamos lá. Esse plano cobre toda e qualquer despesa médica do senador, de sua esposa ou filhos, seja quando for, seja quanto for. Não vamos nos esquecer. E tu tá onde, filho da puta? E tu tá onde? Tu tá no SUS, né? Tu tá com a dor aqui na... Tu tá com a dor na lateral aqui? Tu tá com a dor na lateral aí? Marcou uma consulta pra quando? Pra outubro, né? Pra outubro daqui dois anos pro futuro. Filho da puta. Faz o L, filho da puta. Porra. Porra. Lembra dos 34 mil de salário? Depois de seis meses, o que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês aqui. Cada um desses pontos aqui, cada um desses pontos aqui tem muita merda, tá? Tem muita merda aqui. Tem uma parada aqui do que os senadores fazem, que é o seguinte. Tem algum empresário, ele banca a parada do senador e fica tipo de suplente do senador. O senador ganha as eleições, ele sai depois de seis meses, se aposenta ganhando 34 pau e o suplente dele fica no lugar dele ganhando 30 e poucos mil e com todos os benefícios também. Quase todas as eleições, ao invés de trocar ali os 80 e o senador, se não me engano, é de quatro em quatro anos, troca 40, né? Uma coisa assim. Na verdade, troca os 80. Porque todo mundo fica o suplente no lugar dele. Cara, é insano. É insano. E sabe quem é que tem que trabalhar pra bancar essa porra dessa regaria toda? Se o cara ganha 30 e poucos mil de salário, mais plano de saúde, abacuar. Então acha que custa quanto um cara desse? Um cara desse custa mais de meio milhão por mês, irmão. Contar que o senador pode indicar até 52 pessoas. Esses assessores não precisam ter experiência nem qualificação alguma. Ó, ele indica 52 pessoas pra trabalhar no gabinete dele, tá ligado? Daí ele fala pros caras, ó, vou contratar a galera pra não fazer porra nenhuma e metade do seu salário você saca e devolve pra mim. Basta serem indicados. Tudo isso gera um alto custo. É preciso também somar os gastos do senado com as suas despesas do dia a dia. Corpeiros, médicos, massagistas, nutricionistas, produtos de limpeza e muito mais. Se dividirmos o custo total do senado por 81 senadores, veremos que no final cada senador custa ao Brasil mais de 30 milhões de reais por ano. Ou seja, com dinheiro... Mais de um milhão por mês. Cada um. O que se gasta para bancar um único senador daria para pagar o salário de 250 médicos ou 550 policiais ou 650 professores o ano inteiro. Você pode ajudar a combater isso. Não adianta apenas ficarmos bravos. Faça pressão. Ligue no gabinete do senador do seu estado e exija o fim dos privilégios. Exige o fim dos privilégios. Exige o fim dos privilégios. O senador pega e te devolve uma foto do pau dele, tá ligado? E aí, vai fazer o quê, irmão? Eu tô aposentado já, cara. Eu tô aposentado. Minha vida tá ganha. Olha aqui o cara ali, ó. Olha o carinha ali. Olha quantos trabalhadores lá. ...professores o ano inteiro. Você pode ajudar a combater isso. Você pode ajudar a combater isso, sabe? Pagando mais impostos com a sua CLT. Assim, cara... Nem eu achei que eu ia ficar tão triste olhando esse vídeo, né? Porque eu já sabia da grande maioria dessas porcariadas aí. Mas pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, cara. E o grande problema é que a galera achasse isso normal. Cara, não. É assim mesmo, né? É assim. É a vida. É a vida. É a vida. Cara, se tu não fica opulto com esse tipo de coisa, se tu não virar libertário... Depois do governo Lula, se tu não virar libertário, é porque tu é idiota. É porque você e sua família deveriam ser castradas quimicamente, cara. Porque, porra, porque depois disso tudo... Cara, sabe assim? Eu sei que esse problema não é de agora. Eu sei que o problema dos deputados, dos senadores, dos prefeitos... A gente sabe disso. A gente fez o cálculo aqui em live. Quanto que era o décimo terceiro dos políticos. A gente fez tudo isso aqui em live. A gente tá brigando com isso. Isso aqui faz anos, cara. Entendeu? Só que eu acho o seguinte, cara. Que agora, depois de toda essa desgraça econômica que tá acontecendo no Brasil. Sem pandemia. Esse vídeo já tem sete anos. Sim, o salário do senador agora é muito maior. É muito maior aquele salário. Já é quarenta e poucos mil, né? Não é mais trinta e quatro mil o salário. Acho que já é quarenta e quatro, quarenta e seis, quarenta e sete, né? É alguma coisa desse tipo o salário dos senadores hoje. É um vídeo velho, cara. Mas os benefícios são direitos adquiridos. Nunca acaba. É só aumento. Entendeu? Então, cara, se tu não virar libertário depois desse governo do Lula aí, cara. Se tu não virar libertário depois de ser estuprado e ter que entregar mais de setenta por cento de tudo que tu produza pro Estado, cara. Aí eu realmente não sei como te ajudar, cara. Então, se tu não virar libertário depois de ser estupendo, cara. Então, se tu não virar libertário depois de ser estupendo, cara.